Galera aí, estamos no Murder do Minecraft, aonde nós temos um assassino entre nós e pasme, este assassino sou eu, o Ghostface. Então hoje eu vou passar aqui 24 horas, pelo menos no Minecraft, assassinando pessoas como Ghostface. Vamos que vamos que vai dar tudo certo e eu tenho certeza que vocês vão adorar os assassinatos deste assassino emblemático. Muito bem gente, estou aqui com o Kony, porque o Kony também é Ghostface, para quem assistiu os últimos filmes do Ghostface, sabe que não existe só um, são várias pessoas que se fantasia e que fazem os assassinatos, então o Kony vai me ajudar, apesar de só um ser um assassino, só um ter a faca, a espada em si, o Kony vai me ajudar nesse sentido. Tem várias pessoas aqui, só que eu preciso ser inteligente, o Ghostface não pode se mostrar logo de cara, então a gente precisa fazer os assassinatos bem quietinho e deixar a pessoa ali assustada e tudo mais. Tem um detetive entre nós e esse detetive é como se fosse policial, que ele pode aprontar alguma coisa e acabar meio que ferrando a gente, entendeu? Então eu vou subir aqui, eu não lembro mano, nossa eu joguei nesse mapa muito tempo atrás, vou subir aqui, vou subir por aqui, vou ficar aqui em cima bem de boinha, e os caras meio que já estão de olho em mim, por quê? Porque eu tenho tag youtuber, aí o negócio complica, mas na verdade eu estou sem tag, aqui eu não estou usando a minha tag não. Enfim, vamos lá, Kony, onde você está meu querido? Só para saber assim. Mano, eu estou aqui no mapa. É da hora Kony, da hora. Você sabe que você precisa me ajudar, né? Ó, já tem gente morrendo aí sozinho, tá ligado? Já tem gente morrendo aí. Mano, eu estou aqui pelo meio da galera aqui. E esse cara está fugindo de mim, né? Matei um aqui, matei o detetive. Matei o detetive. Matei a mulher aqui. Eita, meu Deus do céu. Matei o outro aqui. É o arco. Ah, é você. Pega, pega o arco, pega o arco, pega o arco. Ih, os caras viram a gente. Matei esse. Ó, Kony, quase que eu matei você. Quietinho, não pode parar nada. O negócio de face ajuda. Ai, matei esse daqui, galera. Beleza, beleza. Kony, sai de perto de mim, Kony. Vai, sai, sai. Some, 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 some. Tá, vamos lá, galerinha. Até agora as pessoas sabem que o cara do gosto de face, né? O cara que está com o skid de gosto de face é o responsável. Então, corta, eu estou me matar. Ele tentando me matar. Manda, atras, Kony, a ele. Corre, corre, corre mesmo, corre mesmo. Quando você me der, você está correndo para você não tomar banho. Olha, tem um cara aqui escondido. Olha, que vida é mãe. Tentou se esconder, mas o gosto de face, ninguém se esconde. Quem tenta me matar, você vai acabar matando. Você vai acabar com o meu plano. O meu plano de assustador. Então, desvibem. Vida mãe. Ô, como é que o cara sabe quem é eu? Será que falaram no chat? Não, eu não vi nada aqui no chat. Tem mais quatro pessoas, mano. Que triste, velho. Ô, Kony, se começar a passar muito tempo e eu não encontrar os caras, daí você vai ter que me ajudar. O que eu vou fazer? Vou te matar e você vai encontrar eles para mim. Não, não, não. Deixa que eu mesmo me mate. Eu não preciso. Ah, você não quer morrer para mim? É só por isso. Não. Mas é besta. Ó, já fiz sete kills. Eu sou muito bom nesse jogo, meus queridos. Ó, tem um cara ali. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. E matei esse aqui. Kony, você tacou a flecha em mim. Não é possível que você fez isso. Eu tenho que disfarçar, ué. Mano, será que tem aqui esconderijos, galera? As pessoas conseguem se esconder. Não, 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 não. Kony, fica bem longe de mim. Se eu te encontrar agora, eu vou te matar. Porque parece que tem um admin aqui, tá? Filha da mãe. Você está tentando me matar? Não, eu estou disfarçando muito bem, inclusive. Eu sei atuar. Se eu te encontrar, eu vou te matar. Tá, quantas pessoas temos, galera? Tem aqui, tem aqui comigo, tem aqui comigo. Peraí que eu estou tentando achar, estou tentando achar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Errou e eu matei! Olha só, temos duas pessoas. E o Kony mais um... Ele está aqui comigo, ele está aqui comigo, ele está aqui comigo, eu estou com o arco. Ah, ajude ele, ajude ele. Vem que eu vou disfarçar muito bem. Ajude ele, eu não sei onde é que você está, menina, esse é o problema. Não, onde eu tentei te matar lá, naquela sala cheia de... Calma lá, calma lá que eu estou indo aqui. Oh, batei os dois. Na verdade, o Kony deixou. Ah, esse, eu deixei, tá? Ah, vencemos, toca aqui, Kony. É isso, meu querido. Deu para dar enganado, deu para enganar, deu para enganar, galera. Pode comentar, pode comentar. Ghost Spaces da área novamente, meus queridos. E vamos lá, porque agora estamos na estação de trem. Eu queria fazer que nem o Ghost Spaces também faz, às vezes. Ele faz a pessoa correr até a morte, entendeu? Nem sempre é com a faca. A faca é o golpe final, para quem já assistiu aí e tudo mais, né? Só que eu queria muito fazer com que o trem atropelasse alguém aqui no Minecraft, entendeu? E agora, Kony, mais o que nunca a gente precisa trabalhar junto, mano. Porque, ó, nós temos várias pessoas aqui e os caras estão cada vez mais inteligentes no Murder. Eu fui da época, galera, que ninguém sabia de nada, entendeu? Era muito mais simples, era muito mais fácil para jogar Murder. Hoje em dia, os caras estão de olho. Ainda mais em pessoas como eu e o Kony, que tem skins parecidas. Eles sabem que a gente meio que faz um duo, então eles ficam de olho aí. Olha só, colocaram o trem para passar, galera, ó. Quem estiver ali no meio, ó, morre atropelado. É basicamente assim que funciona. Então, Kony, fica aí de olho. Se você achar alguma coisa diferente, você me avisa. E eu estou aqui, ó. Estou seguindo um mano aqui, só que eu não posso matar ele, mano. Porque se eu matar esse mano... Tudo bom! Tudo bom! O cara se matou? Matei um aqui, matei um aqui. Matei esse daqui também. Comecei a fazer os assassinatos, meus gureiros. Os assassinatos. Matei esse daqui também. Matei esse daqui. Então, vou sair daqui, vou sair daqui. Vou saber quem eu, vou saber quem eu. Oh, meu irmão! O problema é confundir você comigo e me matar. Então, mas se confundir com você é de boa, porque ainda a gente, ainda assim, vai ganhar. Porque o objetivo do Ghostface é fazer as mortes, né? Não, não. Eu não quero perder... Meu Deus! Eu caí numa armadilha! Que pilantragem! Como foi que me derrubaram da armadilha, véi? Eu fiquei muito triste, juro. Eu não vi nada. Vamos lá, Cone! Mais uma vez, meus queridos. Agora tem que dar certo, tá? Vamos tentar fazer as coisas um pouco mais escondidas que nem da primeira vez. Eu acho que na segunda partida, galera, eu fui mais maluco em cima e aí acabei que me mostrei demais. Agora a gente pode fazer diferente, tá, Cone? Então, vou ficar bem de olho. Vou dar uma olhada aqui pra ver quem vai estar mais suscetível a morrer, né? E vou ficar bem esperto. Parece que já usaram ali o negócio e derrubaram o fênis. Eu morri, mano! Como que você morreu? Não, Cone... Sei lá, mano! Me mataram! Não acredito que você me deixou sozinho aqui na parada, Cone. Eu não posso crer numa coisa dessa. Parece que foi uma armadilha, Cone. Você deve ter caído em alguma armadilha aí que a galera jogou você, viu? Ó, agora a galera tá andando tudo junto aqui no meio justamente pra eu correr o risco de, tipo assim, não conseguir achar, entendeu? De eu não conseguir matá-los, entendeu? É basicamente isso. Matei esse daqui. Muito bem, muito bem. Muito bom, muito bom. Saí daqui de perto. Vou sair daqui. Um já foi. Um já foi de base. Galera, agora a gente precisa encontrar os outros. Parece que tem um ali com o arco e eu vou me esconder com esse aqui, ó. Tem que disfarçar. Tem dois aqui perto, hein? Tem que disfarçar. Tem que disfarçar. Olha só. Tá. Tô bem de boa. Tô bem de boa. Vá olhando aí pra mim, Cone. Vá olhando aí pra mim que eu vou ficar aqui, ó. Tá. Tô olhando. Tem um mano aqui embaixo. Parece que os caras estão fugindo de mim por algum motivo, né? Claro, moço. Tá com a... Tá com a esquina de face, né? Enfim, enfim. Mas, ó, o cara tá correndo de mim. Tá pulando infinitamente aqui. Tá embaixo agora. Eu tô fingindo. Eu tô só fingindo aqui, tá ligado? Vamos lá, galera. A gente tem três minutos ainda. Tá tudo tranquilo. Tá tudo suave. E parece que tem gente morrendo aí, ó. Tem uma Alex aqui. Né? Uma Alex que acabou morrendo agora. Eita, o que será que aconteceu com a Alex, hein? Entra, ele morreu. Olha só. Meu Deus, passei por ela e ela acabou morrendo. Você acredita? Que loucura, mano. Olha, tem um cara aqui de cabelo vermelho. Ei, cuidado, né? Na verdade, ele tá usando a roupa... Tem gente olhando pra ele. Tem dois atrás de você. Então fique esperto. Olha, eu tô andando como quem não quer nada. Vou andar pra cá. Eita, eita, eita! Como ele sabe que sou eu? Sei lá, ele deve estar em cal também. Tá, galera. Parece que já sabe que sou eu, né? Opa, opa, opa. Vou ficar aqui. Opa, opa, opa. Mano, agora... Olha lá. Agora ferrou um pouquinho. Mandaram no chat, se lascou. Matei mais um, beleza. Perfeito. Tá, galera. Agora ferrou um pouco a minha situação. Vamos lá, você tem dois minutos. Porque agora os caras estão loucos atrás de mim. Eles vão tentar me matar de todo jeito. Olha só, e... Ixi, tá indo todo mundo. Não, velho! Tinha um na costa, mano. Não tem como. Quando os caras descobrem, não tem o que fazer, meu irmão. Que triste, velho. Mapa diferente e estratégia diferente. Cone, vamos fazer diferente dessa vez, tá? Agora o negócio é. Preciso da sua ajuda pra me esconder e tentar me infiltrar de alguma forma. Vai dando uma olhada onde tem mais concentração de pessoas aí, tá? Porque de repente a gente pode matar vários de uma vez, entendeu? Tipo, a gente não. Eu, né? Porque eu sou o único assassino. Se o Cone matar, ele acaba morrendo também. Mas agora eu vou tentar ser um pouco mais, digamos assim, mais inteligente, né, galera? Vou tentar não sair matando aí, galera. Isso. Tem que ter cautela. Tem que ter cautela. Cautela faz parte aí da situação. Assassino não pode sair matando assim, galera. Tem que ser inteligente. Mano, tem uns caras me seguindo aqui. Inclusive o Cone. Inclusive o Cone me seguindo. Eu não tô te seguindo. É um caminho que eu vi na minha frente. Matei uma moça. Como que ele não quer nada. Vê se ele fala alguma coisa aí no chat, Cone. Olha lá. Tem um frango aqui do meu lado. Tem uns caras estranhos aqui. Tô seguindo o frango. Cone! Matei isso aqui também. Não! Matei isso aqui também. Nossa, ninguém pode me ver. Ninguém pode me ver. Ninguém pode me ver. Tô correndo aqui junto, cara. Ai, senhor. Ninguém pode me ver. Ninguém pode me ver. Ai, que medo. Matei isso aqui também. Corre pra lá, Cone. Corre pra lá. Corre pra lá. Tô de olho. Ai, meu ponto aqui. Tô longe. Matei isso daqui. Ô. Ai, meu Deus. Errei. A mulher tá com arco. A mulher tá com arco. Fia da mãe. Fia da mãe. Fia da mãe. Fia da mãe. Ate, viu? Cone, me ajuda a matar a mulher. Ih, eu tenho que pegar a mulher ainda. Ferrou. Ah, véi. Não é possível, meu irmão. O povo já tava tudo com arco. Como que isso é possível? Fia da mãe, véi. Fia da mãe. Fia da mãe. Que ódio. Que ódio. Ai, galera. Pra finalizar com chave de ouro agora, vamos fazer o assassinato no cruzeiro. Imagina o Ghostface em um cruzeiro. O que ele não faria, né? Já que o bicho aí é um bicho que parece que tem poderes sobrenaturais. Poderes paranormais. É uma pessoa comum, que é um assassino, né? Eu gosto de face. Mas eu acho, galera, que ele meio que tem alguns poderes diferentes. É porque ele aparece ali. Nossa, tem uma força que não dá pra entender, né? Coisa de filmes de terror, galera. Então, vamos ficar atentos. Vamos ficar de olho. Eu quero saber quem é o detetive. Eu vou começar a matar rápido. Porque daí não dá tempo de todo mundo pegar arco, né, galera? Então, vamos lá fazer já o assassinato daquele jeito. E eu já vou fazendo todo o processo. Já matei minha primeira vítima aqui. E agora vamos procurar os próximos aí daquele jeitão. Uma menina já foi. Eu espero que a menina não fale pra ninguém, né? Tipo, no chat ali e tudo mais. Porque ia ficar muito pistola. Se tiver em cá, eu pode esquecer. Ia ficar muito pistola. Eu dei umas clicadas ali no menino. Eu fui de bobeira, né? Porque na hora tinha um monte de gente. Mas aí a gente faz assim. Beleza. Tá, vamos lá. Onde tem gente aqui? Eu matei um aqui. Beleza, galera. Disfarcei. Vou dar ali minha volta. E vou... Tô indo pra cá. Fica de olho, Cone. Pra ver quem pega arco aí, tá? Vou atirar. Beleza. Hum... Hum... Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Eu errei feio. Errei feio. Tá, vou subir aqui. Vou subir aqui. Vou matar essa mana aqui. Mano... Nossa, o outro morreu ali sozinho, gente. Morreu ali sozinho, véi. Morreu ali sozinho. Como foi? Fui eu que matei. Não é possível que fui eu que matei, gente. Não é possível, não é possível. Tá, tem um cara ali. Tô indo pra lá. Tô indo pra lá. Cuidado que tem um Batman, hein? Eita, aí é complicado. Poxa o arco aqui. Isso, pego o arco, Cony, pego o arco, pego o arco. Cuidado, cuidado, tá trovejando, tá trovejando. Ó que filho da mãe tentou me matar, não é verdade? Você tentou me matar, olha só. Não acredito que você morreu, Cony. Eu não. Morreu não? Tá certo. Eu não. Então tá, então tá, então tá. Mano, quando troveja assim, ó, você não pode ficar aí não, porque você fica bem... Hum, tem um cara lindo. Mas tem bastante gente... Sai daí, Cony! Sai daí, sai daí, sai daí! Corre de mim, corre de mim, corre de mim. Esse cara não morre, esse cara não morre. Sai daí, Cony. Ah, veio! Eu odeio esse jogo, odeio esse jogo, não tem como. Não tem como, galera. Olha, pelo menos tem mais sete kills, porque faltaram dois... Um deles era o Cony, né? Só faltava matar esse cara. Se o Cony não ficasse atrás de mim, eu poderia voltar pra trás, né, gente? O Cony ficou ali atrás, e aí, como é que eu ia fazer? Eu ia ter que matar ele, enfim. Mas, pelo menos, fizemos aqui o nosso trabalho, matamos a maioria das vítimas, eu e o Conyzinho, até que formamos uma boa dupla, vai. A primeira partida foi insana, velho, foi insana. Se toda partida a gente desse sorte, seria melhor, mas não é o caso. Este vídeo já ficou por aqui, espero, de verdade, que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, tem que deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito, extremamente importante. Galera, ajudou demais. O like mostra que vocês gostam, né? Inclusive, vocês pedem muito murder. Vou chamar a galerinha aí, pra gente fazer um murderzão, com geral, acho que vai ser interessante, tá bom? Mas é isso, vamos lá, tumba. Faraó assassino voltará pra tumba, e eu, infalivelmente, inevitavelmente, consequentemente, errei. Tô matando mais aqui, galera, que eu fui murder de novo. Só pra vocês terem noção do negócio aqui, é isso. Olha, a menina vai falar, a menina vai falar que é eu. Pia da mãe, pia da mãe. Olha o outro cara, morreu aqui. Vamos ver quanto tempo. Nas suas costas, nas suas costas. É, você... Olha, eu errei tudo, gente. Errei muito feio o Cony aqui. Eu tentei te matar mesmo, tá, Cony? É pra você correr, que agora... Cadê você? Olha só, morreu, morreu. Esse aqui também, olha só, morreu. Esse aqui também, e vamos matando todos, é isso, gente. Olha só, quando eu não sou cauteloso, galera, olha só, a gente vai encontrando vários, né? Acho incrível. Ó, tentaram acertar uma flecha aqui em mim. E a menina, a menina, vem aqui, queridinha, vem aqui, queridinha. Não, morreu. Nossa, caralho, armadilha dos caras. É isso, gente. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto